Muito bem, já passando a bola aqui, de primeira para a nossa convidada pré-candidata pelo DC, Luana Peixoto. Doutora Luana, seja bem-vinda mais uma vez, abrindo as rodadas, né, para conversar sobre Passos Milhar, sobre toda essa crise política e pública que Passos Milhar está envolvida, né, quando se fala, quando se vai para outras cidades, então seja bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde a todos vocês, boa tarde, Newton, boa tarde, Felipe, boa tarde, Hélio, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pela rádio BNC. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar outra vez aqui conversando com vocês e falando sobre o nosso município, falando sobre a nossa campanha, a nossa caminhada, é muito gratificante para mim. Muito obrigada. Então, eu queria começar com toda essa celeuma que vem acontecendo hoje. Inclusive, a primeira entrevista você já tinha vindo do GAECO, né, e você falou sobre o que realmente você foi fazer lá. E gera muitos até pelos grupos de WhatsApp, falam que você fez delação premiada e tal, e na verdade, a informação que a gente tem é que outras pessoas fizeram essa delação, né, e, afinal, como Luana Peixoto vê essa situação, qual o seu papel nessa história toda? Acho que a população de Pátria BNC quer ouvir sobre isso, né, E já que vocês se colocam como pré-candidata, então tem que ter o livro aberto, toda a transparência com a sociedade. E eu devo isso, né, e eu devo isso, né, essa transparência, eu devo isso a todos, né, os luminenses. Em relação a tudo aquilo que está acontecendo, em relação às inúmeras operações do GAECO, a Luana realmente esteve em contato com o GAECO, a Luana realmente esteve em contato com a CGU, né, A Luana realmente esteve em contato com a Polícia Federal, mas a Luana procurou essas instâncias. A Luana não foi procurada, a Luana procurou essas instâncias, uma vez que, em determinado órgão desses, né, Foi citado o meu nome várias vezes como integrante, né, de todo um processo de contratação, né, licitatória. E realmente eu estive, sim, quando estava na gestão, quando estava secretária de planejamento, eu realmente trabalhei em processos, em inúmeros processos de contratação, né, Monitoramos inúmeros processos de pagamento da Prefeitura, lógico, todos dentro da licitude, Todos dentro da lisura que a lei permite, né, e me apresentei aos órgãos, né, aos órgãos de fiscalização, Falei sobre a minha experiência em Paço Lumiar, e esclareci os pontos em que a Luana participou, De todos os processos. E tô muito tranquila, porque tudo foi esclarecido, não existe uma delação premiada da Luana, A Luana não tem por que fazer delação premiada, também não conheço quem fez delação premiada, Até porque isso é algo que tramita em segredo de justiça, né. Mas a Luana conversou, sim, a Luana esclareceu, sim, a Luana, como sempre, todas as vezes que foi perguntada, A Luana confirmou, a Luana disse, a Luana esclareceu tudo que ela fez, E estarei sempre aberta a conversar e a esclarecer sobre a minha conduta perante a população de Paço Lumiar, Enquanto estive na gestão pública de Paço. Agora, Luana, em toda essa história, desde o afastamento da prefeita, você não recebeu nenhuma visita do GAECO, Nenhuma notificação, nada, né. E eu queria saber qual o impacto econômico e de gestão, Porque você foi da gestão, você conhece como é que funciona essa máquina, Qual o impacto para a cidade nessa possibilidade da gestora afastada, A Palácio Revedo voltar, e atualmente quem tá é o prefeito, Inálio Pereira, prefeito interino, como é que você vê isso? Eu questiono isso porque você tá colocando o seu nome como pré-candidata, E caso lá na frente mantenha a sua candidatura e você vença uma eleição, Você seria a futura prefeita, você cairia no seu colo toda essa problemática, Porque o atual gestor que tá aí, ele só vai ter, me ajuda aí, Pedro, seis, sete, no máximo seis meses, né. Menos do que isso. De gestão, menos do que isso, e se a Paula Azevedo tá afastada, voltar, a mesma coisa. E no final, no fim de dia dos aulas, em janeiro, assumiu o novo prefeito, o prefeito, com quatro anos. E eu queria te ouvir sobre isso, porque é uma questão emblemática. Sim. Somos, até agora, cinco pré-candidatos ao executivo de passo. A Luana Peixoto, o Francisco Neto, o Sargento Edmilson, o presidente da Câmara, Jorge Maru, que, inclusive, tá fazendo aniversário hoje, eu aproveito o espaço para parabenizá-lo, parabéns, presidente Jorge Maru. E o outro, o quinto pré-candidato é o empresário Fred Campos. Acredito que todos os cinco têm acompanhado com muita preocupação essa fase instável que o nosso município está atravessando. Não é fácil para quem sai, para quem está afastado, e que tinha toda uma rotina administrativa já estabelecida. Não é fácil para quem sai, e especialmente, não é fácil para quem entra. E eu também quero agradecer, agradecer o espaço para falar um pouquinho do nosso prefeito em exercício, Hinaldo Pereira. Eu desejo, sabe, toda sorte, todo sucesso, toda sabedoria, para que ele possa conduzir esses 50 dias, considerando que há pouco tempo atrás a gente soube que a decisão de 180 dias de afaixamento da prefeita, ela foi revogada. Então, a gente tem que só torcer, né, torcer. Eu acredito que dos cinco pré-candidatos, todos, uma unanimidade, todos nós queremos ver o passo do Lumiar em boas mãos, né? Todos nós, os cinco, eu, inclusive, tenho dito que essa situação de instabilidade gera caos, né? E preocupa a população. E quem sofre é a população. Quem sofre são os alunos, né, que têm problemas de alimentação escolar, tem problemas de aula, tem problemas de professor, de tutores que não são suficientes, né? Problema de infraestrutura também, né? Quem sofre é a gente. Quem sofre é a população de passo. Então, a gente tem que torcer para que, em curto espaço de tempo, essa gestão em exercício possa, sim, ter muita sabedoria e ter muita seriedade e competência. Eu estou torcendo muito para que tudo dê certo e que possa conduzir o nosso município da melhor maneira possível, né? Em relação à prefeita afastada, estou torcendo também para que tudo seja resolvido, para que ela possa esclarecer tudo, né? Por quê? Porque eu vejo a situação da população. Eu vejo as UBS sem medicamento, pouquíssimos profissionais atendendo médicos. Então, tudo isso quem sofre é a população. É a população. Dos cinco pré-candidatos ao executivo, quem chegar lá, quem vencer, o projeto vitorioso, com certeza vai estar à frente de um município com grandes desafios, né? Que precisa de muita capacidade, de muita vontade de fazer e de cuidar do nosso povo, né? Eu acho que o diferencial é esse. Quem tem verdadeiramente vontade de fazer, capacidade e competência de cuidar do povo, tirando os egos, tirando o egocentrismo, né? Então, é cuidar do povo. Eu acho que o povo, em primeiro lugar. Pelo Felipe. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Eu falei, em algumas ocasiões atrás, inclusive até no nosso próprio blog, no blog do Carlos César, que a gente fez uma entrevista com você, em relação à questão de alianças políticas. E até então, você disse que havia conversações, mas que estava longe de chegar a um denominador em relação, por exemplo, a possível aliança com o Francisco Neto ou com qualquer outro pré-candidato. Como é que está essa situação? Continua nesse patamar ainda de conversação? Avançou, não avançou, recuou? Conta aí pra gente o que. Eu acho que a gente sempre avança, Pedro. A gente sempre avança, a gente sempre conversa, a gente sempre está aberto. Boas ideias, vontade de fazer e transparência. Eu acho que é o que vale. É o que vale. Tenho dito muito que ego não tem espaço num município como o nosso. Então, aqueles pré-candidatos que estão nessa corrida por ego, por um capricho pessoal, por um projeto individualista, acredito que serão, pela sabedoria popular, por tudo aquilo que eu tenho conversado e andado e falado com o nosso povo, acredito que serão rechaçados, terão a resposta. Porque agora é hora de reconstrução, agora é hora de união, agora é hora de conversa, de diálogo, de buscar verdadeiramente cuidar das pessoas de paz, cuidar de mulheres luminenses que são mães solo, cuidar de homens luminenses que precisam de espaço para trabalhar, que precisam ter direitos básicos, como o de ir e vir, atendidos e atendidos com muita presteza do poder público. Agora é hora de choque de gestão. E eu torço para que a atual gestão possa encaminhar o nosso município para isso e a futura gestão possa também ter essa humildade, esse brilho de poder fazer as coisas para o povo. Doutora Luana, nesse tempo que você convive e respira a política de paz do Lumiar, no seu ponto de vista, o que o próximo prefeito, a próxima gestão, o que, na sua opinião, poderia ser de mais importante e fundamental para alavancar o município de Paço do Lumiar? Eu acho que... Não pode faltar-se na gestão. Em primeiro lugar, dos cinco pré-candidatos, a plataforma principal é infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente e geração de emprego e renda. E aí a gente vai falar do turismo, aí a gente vai falar do comércio, a gente vai falar de políticas públicas que possam trazer renda circulante no nosso município, para que o nosso povo deixe de ter Paço do Lumiar a sua terra como uma cidade dormitória. Então, a gente precisa trazer mais investimentos para Paço, para que a gente possa não só morar, dormir, mas sim viver e ter o nosso sustento em Paço. Acho que isso são as bandeiras principais. Acho que isso é aquilo que movimenta quem realmente quer trabalhar pelo bem de Paço do Lumiar. Muito bem, eu quero agradecer aqui agradecer as pessoas que estão mandando para a gente. Deu uma queda na transmissão, mas a gente continua aqui com o programa. Mandando um abraço, mandando um abraço, no final do programa, a Luana dá um abraço. Quem está aqui acompanhando a transmissão é a... como é? A Cristiane dos Artinhos, Primavela. Ah, Cris! Aí daqui a pouquinho, quando a gente volta... Aí, Elio, tu avisa, tá? A gente voltou, né? Ô, Cristiane, mande uma mensagem se você já está conseguindo nos ouvir novamente. É por isso. Nossa internet, ela é emprestada. Então, nos ajude. Mande aí um pix de 100 reais, 200 reais, que ajuda a gente a ter nossa internet e com isso a nossa transmissão. Assim o pessoal faz nos canais. Mande, nos ajude. Que a gente manda um pix para você, então, depositar aí, que a gente contrata uma internet para que aí a transmissão fique 100%, porque a qualidade está boa. Ela disse, a qualidade está muito boa, mas caiu. Então, ela mandou aqui, eu queria só esclarecer isso aqui, eu queria aproveitar e dizer que a nossa convidada é pré-candidata, mas ela é advogada. Né, Luana? E, doutora, é o seguinte, desembargador, suspende afastamento da Paula da Pindoba, né? Quando coloca um título desse, todo mundo acha que a prefeita foi, voltou. E, na verdade, não é essa a verdade, né? Tinha uma primeira ação de 50, você está fazendo a referência, e tinha uma de 180 dias. Sim. O que caiu foi de 180. Sim. A outra continua, então, ela continua afastada, é isso? Ela continua afastada, né? Até porque o que vige e o que deu origem ao ato de posse do nosso prefeito em exercício, Inaldo Pereira, é o afastamento primeiro de 50 dias, né? Já concedido anteriormente. Mas, acredito, essa nova notícia, ela tem a ver com os 180 dias que foi deferido recentemente. Em cima de uma decisão da Procuradoria do Município, né, Luana? É, em cima de um processo, de um pedido que a Procuradoria Geral do Município atual, a Procuradoria atual, pediu e o juiz aqui de Paço Lumiar concedeu. Tá certo. Olha, então, eu agora vou... Você pode mandar um alô para... Você vai responder a pergunta dela e no final você manda um abraço à nossa querida Cristiane, do Jardim Primavera, ela diz o seguinte, ok, quero saber se isso é verídico sobre o deferimento... Ah, tá, que a gente está comentando o deferimento, o afastamento de Paulo Azevedo e nesse contexto, qual parecer da nossa futura prefeita de Paço Lumiar, Luana Peixoto? Ah, ela queria ouvir a tua opinião, ela pergunta essa questão tipo, arrastando, né? Vem, aí depois pode vir uma outra e aí fica. então, ela quer ouvir a tua opinião, né? Como pessoa pública, como pessoa cidadã, que coloca o nome à disposição e se desgaste, né? Então, ela pergunta isso, porque fala, ah, esse afastamento dela e você até explicou, né? Que é só um, né? Pode ser que daqui, que termine o programa, caia essa de 50 aí, seria isso, né? Ela está te perguntando. É, Cris, são decisões judiciais, e as decisões, elas precisam ser, as decisões judiciais, elas precisam ser cumpridas e respeitadas, né? Então, o que há em passo hoje, são, eram duas decisões, uma primeira de 50 dias de afastamento e a outra mais recente que cai agora, caiu a poucos instantes, de 180 dias. Então, a decisão de 180 dias, ela foi reformulada, mas a decisão de 50, ela continua vigendo e a nossa prefeita, ela continua afastada, né? Então, decisões são, judiciais são feitas para serem cumpridas, obviamente, que a gente sabe que a prefeita está sendo muito bem representada pelo corpo jurídico que ela já deve ter contratado e já deve estar esperando recursos, né? Agora, Luana, essa, como agora, toda hora para a semana, né? O Gaeco continua fazendo incursões no município, faz parte do processo, não é que é uma nova, não sei o que, não, é porque ela está afastada, o Gaeco pediu exatamente para que possa... Para investigar, não é isso, Luana? Para investigar mais. Porque as pessoas fazem meio uma politicagem, ah, o Gaeco está aqui, está aqui, faz parte, ele vai estar aqui até os 50 dias, eu acredito, eu, para poder realmente investigar e daí tomar uma decisão ou entender que ela pode voltar. Essa decisão de 50 dias, inclusive, ela foi tomada para isso, para que o Gaeco, para que as instâncias de fiscalização pudessem ter acesso maior, né? As investigações pudessem ver as provas, estudar mais, analisar mais, né? Tudo isso é investigativo, né? Então, muita coisa pode acontecer e a gente tem que aguardar, esperar e torcer para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Agora, pré-candidata, para fechar esse assunto, passo no meio a ter um histórico, desde o, acho que é, me ajuda aí, Pedro, Bia, né? Que veio, entrou o vice-deiro e tal, e desde lá, ficou claro que a questão do Dutra foi questão de saúde. Sim, mas também tinha processo. Mas não deixou de ter essa polêmica, né? Exatamente. E eu queria saber, pré-candidata, quando você chegar, você chega lá, você pretende fazer diferente para que você termine o seu mandato e o Gaeco não visite, no último ano, inclusive, foi até o Mabins, né? Começou lá no Mabins. No Mabins, é, exatamente. Tem um histórico que você fez para a cidade, né? Todo prefeito tem um probleminha, não consegue fechar o seu mandato, né? Eu pergunto, né? Eu pergunto, né? Eu pergunto, né? Eu pergunto para todo mundo, todos os pré-candidatos sobre isso. Como é que você vê isso? Você quer terminar chegando lá, seus quatro anos? Acho que querer lá quer, né? Querer lá quer. todo mundo, né? Todo mundo quer. Agora, sem a visita dessas cinco palavras, é Gaeco, né? Gaeco. Cinco letrinhas. Cinco letrinhas. Desculpa. Porque está ficando feio, né? Olha só, eu acho que todo gestor público, ele não, ele não imagina, né? É, ser alvo de qualquer tipo de investigação que o tire da sua gestão, que o prejudique. Não existe isso. Não existe um gestor que queira fazer a coisa errada, né? Mas quando acontece, né? Quando acontece, nada melhor do que transparência, lisura, né? Lisura. E simples, né, gente? Está sempre falando com o povo. Está sempre colocando o povo em primeiro lugar, né? Então, assim, a Luana pré-candidata, ela pensa muito nisso. Ela olha e conduz a vida dela com muita transparência, com muita simplicidade, com muita humildade. E a Luana, em caso de eleição, sendo prefeita, Nessa hipótese, a Luana vai ser uma prefeita transparente, né? Vai ser uma prefeita em que, por exemplo, a população possa ter um portal de transparência que funcione, né? A população precisa ter um orçamento participativo. Porque quando a população olha o que o seu gestor está fazendo e ela tem a possibilidade de, inclusive, participar da tomada de decisão, a população, com absoluta certeza, ela estará ao lado do seu gestor, né? Então, essas coisas acontecem quando o gestor se distancia da população, se distancia do seu povo, né? historicamente, o Paço do Lumiar tem sofrido algumas decepções e por onde a gente anda, né? Escuta isso, né? O Luminense está desacreditado. O Luminense está decepcionado com os seus gestores, né? Com os seus representantes políticos. E a gente, nós que estamos no campo da política, nós precisamos resgatar essa confiança, resgatar a transparência, resgatar o diálogo, resgatar essa representatividade de maneira muito democrática. olhando nos olhos, falando para as pessoas, sendo coerente, né? Ninguém, nenhum dos pré-candidatos, em hipótese de ser eleito, qualquer um dos cinco, Luana Peixoto, Francisco Neto, Sargento Edmilson, Jorge Maru ou Fred Campos, nenhum de nós vai ter um caminho suave à frente da gestão, à frente da administração pública de passo, porque teremos que administrar um município em que as pessoas estão desacreditadas, as pessoas estão descontentes, as pessoas imaginam que todos nós somos iguais e frutos de uma corrupção. Então, a gente precisa fazer diferente, né? A gente precisa ser diferente e para ser diferente não tem outro meio, tem que ser transparente, né? tem que conversar, tem que dialogar e é desse jeito que a Luana vem fazendo política em passo, não de grandes eventos, mas aí na sua casa, mas aí no seu terraço, mas aí na sombra lá da sua mangueira, conversando com cada um de vocês, conversando com mulheres, com homens, com jovens, falando em jovem, eu conheci domingo o Felipe do Mojó. Felipe, um abraço para você, gostei muito de te conhecer, é um jovem que está se formando em educação física e ele me perguntava sobre oportunidade de trabalho, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa gerar pontes e relacionamento com o nosso povo. É bem aí, Luana, que eu te pergunto. Nada melhor do que a transparência. agora falando um pouquinho de como gestar o município, ideias, que a gente não pode falar de, ainda de, como é? Plano de governo. Plano de governo, mas fala assim de ideias, né? Porque você tem dado, feito um trabalho de escuta, né? Com essas pessoas que eu vou citar, né? Porque eu digo sempre assim, a minha preocupação hoje, me perdoe, que eu vou fazer a pergunta, mas eu gosto de contextualizar, o pessoal até me critica, ah, demora, a gente vai fazer logo a pergunta, mas aqui não é uma sabatina ainda, né? Onde tem regras que eu faço a pergunta, a pessoa responde, aqui é uma conversa. E eu me preocupo muito com o Passo do Minhar, porque a gente fala que a sexta maior cidade, tem a questão da questão eleitoral, a população cresceu, se você for fazer um mapeamento de municípios grandes, Helio Soares, o Passo do Minhar está crescendo. Sim. E aí, eu fiz uma brincadeira com ele, ele disse assim, não, pai, isso aqui é maiobão. Eu disse, aquele maiobão que tu nasceu e cresceu não existe mais. Não. Não existe mais. O que eu digo, que você ia na rua, brincava, não sei o que, e tal, que no começo você tinha que ir lá no mercado central, não sei por onde, não. Hoje é aqui. As coisas, é porque às vezes as pessoas não conseguem fazer essa leitura, né? Eu digo assim, eu estou aqui há 14 anos e eu vejo assim, que muitas grandes empresas começaram a entender que aqui é o centro, né? E a gente percebe, grandes empresas, Potiguar chegou, Casa Freitas, você tem o próprio Madeira que você citou aqui, ele tem um polo aquático, um dos, o único no Maranhão, tem o Yang Park, mas tudo em Passo, por exemplo. Então, Parque Aquático, não é em São Luís. Valparaíso. Não é em Passo do Lumiar, você vai para a cultura, as grandes brincadeiras de impacto, de massa. Estão em Passo. Estão em Passo do Lumiar. Uma das maiores faculdades, que é do Thiago Carneiro, que é do Iesu, que tem nota 4 no MEC, que é uma grande, do Maranhão já, ali, pau a pau com o Selma, é em Passo. Então, colégios, grandes escolas, como o Mactube, Positivo, estão falando. Eu queria que você, como dialogar, como você gerar, emprego e renda, empreendedorismo, que nós temos o nosso polo agrícola, que é forte, os nossos portos, falando para os meus amigos marisqueiros, marisqueiras, que sempre eu entrevisto, que gostam de vir me dar uma entrevista, e é magnífico a culinária. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque não, né? Porque é isso que nós temos que tratar. Porque não introduzir o marisco nosso, produzido por nós, como proteína, nas nossas escolas. boi, é verdade. Você já pensou isso? Sim, é interessante, porque na verdade, você toca num ponto, aí eu vou deixar você bem à vontade, que é aquela política de compra, né, de alimentos, né, para as escolas. É legal isso. Mas não é só escola, né, mas não é só escola, então, sabe? E aí a gente está falando de ideias. Sim, ideias, sim. A Luana pensa muito e a gente, eu converso com outros pré-candidatos e a gente tem, nas nossas conversas, a gente tem visto que, por exemplo, por que não incentivar cada vez mais a economia local, a agricultura local, abastecer órgãos que precisam, né, desse suporte alimentar, dessa segurança alimentar. Nós precisamos dar segurança alimentar para todas as pessoas que estão sendo atendidas no âmbito do sistema único da assistência social, dos suas, as crianças, os adolescentes que estão sendo atendidos nos centros de convivência, né, nos CRAs, nos serviços de convivência. Por que não introduzir essa alimentação, incentivar essa compra e que essa compra não se resuma só à educação, mas que se resuma a outros polos como a saúde, né. Outro dia, eu estava conversando lá no Presidente Vargas com uma mãe de um menino muito especial, né, autista como o meu neto é autista e ela estava me falando da luta dela buscando atendimento médico nas nossas unidades de saúde. E ela estava me dizendo, Luana, tem consultas que esperando para o meu filho ser atendido, a gente sai quatro da tarde e a gente sai com fome. Por que não garantir segurança alimentar para essas pessoas que estão sim em unidades de saúde, sabe. E tudo isso sendo gerado com a nossa riqueza agrícola, com o nosso potencial, né. Nós somos grandes produtores e grandes fornecedores de alimentos que estão na feirinha de São Luís todo domingo, que estão nas feirinhas circulantes de São Luís durante a semana, né. Nós somos produtores de marisco que vão, que são servidos nos restaurantes da Orla Marítima de São Luís. Por que não usar esse nosso potencial conosco? Isso é cuidar da nossa gente, isso é cuidar da nossa saúde, isso é cuidar das nossas crianças, da nossa geração futura, né, dos futuros prefeitos, das futuras prefeitas, dos futuros vereadores, né, e vereadoras de Paço Aluminadas, dos futuros profissionais que vão cuidar de Paço, que vão escrever a história de Paço, né. Então a gente pensa muito nisso, em fomentar essa alimentação, essa segurança alimentar a partir da, dessa nossa geração de alimentos, e isso aí impacta na geração de renda, isso aí impacta no turismo, isso aí impacta no comércio, e quando a gente começa a atrair esses, esses pequenos empreendedores, esses pequenos empreendimentos, a gente começa a desenvolver toda a comunidade, toda a comunidade ao redor, ela, ela ganha, né, ela ganha, ela gera um bolsão de desenvolvimento, eu acho que isso é possível, sim, com pequenos ajustes, orçamentários, com transparência, mais uma vez, transparência, lisura, participação popular, acho que esse é o caminho de resgate para aquele político que verdadeiramente ama seu povo e quer ser um bom representante, acho que é o caminho para a gente conseguir reverter essa desconfiança e esse descontentamento, essa decepção da população em nós. Ela fez boa ideia e sabendo que os pescados contêm fósforo que é excelente para a memória e que é melhor uma educação alimentar destas na escola, gostei, saúde e economia no município. Sim, economia solidária. Ela quer dizer que implementa a saúde e economia. Sim, com certeza. E nós somos suficientes. Eu faço feira em passo, eu faço supermercado em passo, se eu preciso de algum medicamento eu compro em passo, em farmácias de passo, acho que a gente precisa sim consumir em passo. Valorizar, né? E valorizar, valorizar passo, valorizar as pessoas que constroem passo. É através desse imposto, dessa geração de imposto que a prefeitura vai ter condições de estar aí investindo cada vez mais no nosso povo. Antes de passar para o Pedro Fili fazer uma pergunta, eu gostaria de informar que o canal, nosso canal no YouTube é TV BNC, essa entrevista está lá disponível para vocês acompanharem com mais calma, deixar seus comentários e até perguntas lá, está certo, e sugestões. Então, você também pode escrever no canal TV BNC, tudo juntinho é nosso canal no YouTube para que você possa estar acompanhando essa entrevista com a doutora Luana, pré-candidata à prefeitura de Passo do Meado pela democracia cristã. Pedro Filipe, só lembrando rapidinho, perdão, cortando, já cortando, também está no Spotify, você pode, estará disponível com 24 horas uma plataforma digital que a gente utiliza para exatamente, tem gente que gosta de estar ouvindo áudio, às vezes, quer estar ali deitado, mas quer ouvir alguma, tem gente que gosta de ouvir uma entrevista, então fica disponível também em áudio para você nessa plataforma, que é uma plataforma muito conhecida, muito acessada, as pessoas ouvem música, mas também lá, tem vários programas e o nosso está lá também, Rádio BNC, você coloca lá no Spotify, BNCast, nosso diretor de conteúdo todo enjoado, BNCast. Pedro Filipe, vamos embora aqui. Doutora Luana, passo no meu, ao longo do tempo, principalmente a Câmara Municipal, que é onde eu vou focar agora, ela é muito mesclada, muitas alas políticas e, porventura, você, vindo a administrar esse município, como é que seria essa relação com o poder legislativo, como é que seria essa conexão, harmônica, exatamente, todo mundo disse que é harmônico, porém independente, mas como que seria essa sua relação? Na prática, é isso, exatamente, o que que você pensa nesse sentido diante desse cenário que a gente, claro, a gente não tem um cenário palpável ainda, que a gente não tem resultado de eleição, mas, porventura, como é que seria esse relacionamento e o que que você até espera dessa eleição, uma renovação da Câmara ou não, acho que vai ficar meio termo, 50%, como é que a senhora avalia isso? Olha só, falar em relacionamento com vereadores. E tem um detalhe importante pré-candidato aqui, ele levanta uma coisa interessante, que a gestora, na última eleição, ela ganhou a eleição e quatro vereadores somente, que ligaram ao projeto e os demais não eram, então já é o primeiro desafio, porque eu estou colocando isso aqui, Pedro, não sei se você está se tocando, porque a pré-candidato é do DC, na teoria, o que ficou mostrado é que você pode ganhar uma eleição, mas não ter a maioria na Câmara do ponto de vista eleitoral, mas eu sempre acho que no dia seguinte todos querem conversar, porque quem tem boca tem reforma, quem tem mandato tem sua base que precisa atender dentro da democracia, dentro do processo legal, então que eleitivo isso aí, porque pode acontecer de não ser ganha uma eleição e elege só três, do partido ou dois, ou nem o que a política está aí aberta, como é que você avalia isso? Olha só, Pedro e Newton, a Câmara, ela representa o povo, o vereador representa o povo, não é isso? Então, a relação da administração pública, do executivo com o legislativo, ele precisa necessariamente ser harmônico, guardando independência, ponto, e isso é uma coisa que eu não abro mão, eu tive experiência de poder conversar e de poder dialogar e inclusive atender os nossos atuais legisladores, os nossos atuais vereadores, quando fui secretária de planejamento e articulação governamental de Paço Lumiar, e para mim foi uma experiência muito rica, muito valiosa, eu aprendi muito, porque são 19 pessoas que representam 19 bandeiras, que representam a totalidade das comunidades, dos povos, das bandeiras e das políticas de Paço Lumiar, das pessoas de Paço Lumiar, então eu acho que diálogo é importante, parceria no sentido de se realmente caminhar juntos para conseguir implementar política pública na ponta para a mãe, para o pai, para a criança, para o jovem, para o idoso, eu acho que isso ultrapassa qualquer bandeira política, qualquer ideologia política, então a Luana, quando eu penso na possibilidade de ser eleita, hoje estou pré-candidata, quando eu penso nessa possibilidade, me vêm as grandes lições que eu recebi dos nossos vereadores, de conversar, de dialogar, de ceder, de trocar conhecimento, de poder estar gerindo em parceria com esses representantes da população, nós somos mais de 145 mil habitantes e 19 pessoas estão responsáveis por fiscalizar o executivo, por implementar leis e políticas públicas que impactam diretamente 145 mil pessoas, isso de acordo com o IPGE, então, diálogo, parceria, respeito e independência, acho que é o tom para a gente ter bons relacionamentos e poder gerir o município da melhor maneira possível. Felipe, doutora Luana, agora, a senhora falou aqui a respeito de algumas questões que, porventura, o município tem a maior prioridade, e aí a senhora tem já esse tato, essa experiência com a questão da transparência, qual o outro ponto que a senhora acha também elementar, fundamental, dentro de uma gestão, principalmente, se tratando de Passo do Neal, que é uma cidade ainda bastante problemática, principalmente nessa esfera política. Eu só quero, antes de responder isso, eu quero voltar à tua questão anterior, eu acredito numa ampla renovação da nossa Câmara Municipal, acho que precisamos, sim, dar chance para outras tantas cabeças que estão aí e que podem nos representar muito, eu puxo a sardinha para o meu partido, o Democracia Cristã tem pessoas que estão na luta com a gente, que merecem estar na Câmara Municipal e eu torço e vou andar e vou lutar muito para que a gente possa ter bons representantes do Democracia Cristã em Passo do Lumiar. Voltando agora à tua pergunta, Passo do Lumiar realmente é muito problemático mesmo, é um município especial, Passo do Lumiar é especial, é único, Passo do Lumiar ele tem as suas especificidades, agora Passo do Lumiar é um município politizado, né, quantos grupos de WhatsApp estão aí questionando a gente, estão aí tecendo críticas, né, e estão falando, e elogia, e diz oi, e tal, mas é um Passo do Lumiar respira política, Passo do Lumiar respira gestão pública, né, e para gerir Passo do Lumiar a gente precisa, antes de mais nada, gostar do povo de Passo, e o povo de Passo é um povo aguerrido, é um povo que luta, é um povo que reclama, é um povo que busca informação, é um povo que está sedento, sedento, de saúde, de educação, de infraestrutura, né, de assistência social, e eu não estou falando de assistencialismo, eu estou falando da política pública de assistência social, que, literalmente, dá suporte nas vulnerabilidades que cada um de nós passa, né, e ninguém está livre de passar por uma situação de vulnerabilidade, de passar, obrigada, de passar por uma fase de desemprego, de passar por uma fase em que perde um ente querido e que precisa desse suporte, né, que passa por uma gravidez e que precisa do suporte do município, da assistência social, para que ele, para que essa pessoa tenha a sua dignidade respeitada, sua dignidade defendida, né, e colocada em prática, né, então, somos todos iguais, somos todos cidadãos, e precisamos e merecemos gestores e representantes políticos que possam nos enxergar assim, que cuidem da gente, né, a Luana, a Luana, quando topou o grande desafio de vir para a política partidária, de sair da tecnicidade de uma advogada especializada em gestão pública e vir para o campo da política partidária, a Luana pensou tão somente e principalmente em cuidar de pessoas, eu acho que a futura prefeita ou o futuro prefeito, o futuro gestor, a futura gestora, é, precisa ter esse sentimento de cuidar das pessoas, né, então, eu quero ser prefeita, eu estou lutando, eu estou pré-candidata ao executivo para cuidar das pessoas e não para cuidar de mim, para cuidar de um propósito meu, né, para cuidar de um propósito de um grupo político que está por trás de mim, eu estou pré-candidata e eu quero ser prefeita para cuidar das pessoas de passo, então, eu acho que é isso que a gente precisa e essa especificidade de passo, eu acho que é tudo o que o povo de passo quer e precisa e necessita de um gestor humano, de um gestor que pise verdadeiramente no chão, que respire o ar de passo do Lumiar, que coma o peixe que a gente vai lá de manhã cedo e compra do pescador ali no Mojó, né, e que coma o nosso peixe, sabe, que viva a gente e que cuide da gente, eu acho que é isso que a gente precisa e eu acho que é isso que a gente quer e eu acho que é isso que o povo vai nos dar. Eu já pegando só um ganchinho finalizando aqui a minha pergunta, a senhora está no Partido Democracia Cristã que atualmente não tem nenhum deputado, nem estadual, nem federal e considerado o partido nanico e com questão de poucos recursos para poder tocar uma campanha. É diferente dos seus adversários que já estão colocados com pré-candidaturas, a maioria deles tem estrutura financeira financeira e também tem deputados que estão ali lhe apoiando. Acho que só o novo que está um pouquinho na frente do DC mas também perdeu bastante. É bastante mas por exemplo tem um deputado é um deputado mas o federal também. Acho que o pessoal tem representatividade só não tem aqui no estado do Maranhão. O pessoal tem 18 deputados federais. E como é que a senhora pretende trabalhar isso em relação porque isso seria uma dificuldade vamos dizer assim em relação aliás uma vantagem para os seus adversários em relação a senhora que não tem. Ela já comprou um chinelo. É igual o Francisco Neto que já engana a sola de sapato. A compreensão dela é da humildade. São duas havaianas bem macias para andar. Eu não considero óbvio o Democracia Cristã ele é um partido hoje considerado pequeno por conta da representatividade política e porque a gente tem aí o grande desafio pela frente em 2026 que é ultrapassar a cláusula de barreira. E 24 vai ser esse grande ensaio vai ser esse grande termômetro e eu acredito plenamente que os outros companheiros do nosso democracia estão com a mesma garra e com o mesmo sentimento que eu. Então eu embora não tenhamos a mesma estrutura nós temos uma grande vantagem os nossos pés sim né os nossos pés e os nossos companheiros a campanha a campanha da Luana literalmente é a campanha do pé no chão é a campanha da Havaiana do tênis é a campanha do boca a boca é a campanha da visita é a campanha do cafezinho é a campanha da água mas ali junto ao povo sim e o que que a gente olha Pedro existem adversários nossos que beleza tem grande estrutura tem claro que tem mas ele não está fazendo o mesmo caminho que eu estou sim né então pré-campanha só de evento será que é isso que o povo quer será que o povo não está esperando justamente esse miudinho esse diário esse corriqueiro esse simples esse olho no olho e isso eu tenho eu tenho experimentado e tem sido uma experiência muito feliz muito muito gratificante de chegar e de entrar ter a honra de entrar na casa de luminenses e conversar com essas pessoas e ouvi-las e trazer essas pessoas para o meu coração e obviamente conquistar novos amigos conquistar corações sim acho que essa é uma vantagem embora é é partidariamente socialmente falando ah campanha sem dinheiro lógico que a gente precisa do recurso financeiro e nunca vamos é superar outros adversários que nós temos mas a gente vai caminhar sim doutora a gente vai buscar esse corpo a corpo eu acho que é melhor só finalizando por exemplo a questão o Eduardo Bride ele estava no partido que naquela época era considerado anico acho que ainda continua sendo um partido pequeno que era o PMN dentro de duas semanas ele conseguiu uma entrevista ou outra ali participou de um debate e mudou a visão da população chegou ao segundo não ganhou mas chegou ao segundo turno e depois se tornou uma febre vamos dizer assim politicamente falando e depois conseguiu a consagração de ter essa oportunidade no caso lá de administrar São Luís é por isso que eu fiz esse paralelo e olha o que a gente observa esse paralelo é maravilhoso muito obrigada olha o que a gente observa hoje hoje o prefeito de São Luís está diariamente caminhando ele não está fazendo a sua pré-campanha de reeleição com grandes eventos ele está indo lá na ponta ele está visitando as pessoas ele está trabalhando na ponta e essa é uma grande lição e um grande exemplo a ser seguido pela democracia cristã a gente o parte dele era PHE PMN era pequeno tipo DC não tinha representatividade na TV duas oportunidades que deram para ele ele foi lá e conseguiu trazer todas por isso que esse diálogo você vai ganhando de pessoas porque as pessoas vão ouvindo outras ideias como a internauta aqui está falando que aqui já surgiu boas ideias sobre a questão do debate sobre segurança alimentar que é um debate que poderia ser levantado nas entrevistas segundo ela nos debates e a gente espera e já teve outras ideias aqui outros pré-candidatos também já deram ideias aqui não falando de programa de governo mas falando ideias é aquilo que a gente pensa eu acho que a gente deve discutir isso inclusive tem uma agora que o secretário de Minha Bíblia até falou sobre rever o contrato da BRK e o pré-candidato Edmilson Carna esteve aqui e disse olha o próximo prefeito também tem que sentar com a BRK e discutir o contrato se está cumprindo se está cumprindo que forma pode ser então assim cada um que chega aqui vai dando um norte né e a BRK é um problema é um dos problemas que a próxima gestão ela precisa enfrentar olha ele está dizendo que acabou o programa é tanta coisa né me chama de novo que eu venho vai dar ciumeira que a pessoa está perguntando aqui a tua fila aqui depois dos outros quatro pré-candidatos eu venho de novo eu acho até que poderíamos fazer inclusive programas fica a sugestão com dois três pré-candidatos para que a gente possa conversar bater um papo legal não um debate com regras mas uma conversa bacana uma roda de conversa seria muito bacana uma roda de conversa é verdade BRK você precisa ter sim seu contrato revisto rediscutido né a gente olha a gente não tem a gente não tem esgoto era uma década para eles cumprir dez anos e eles não cumpriram a gente não tem esgoto em Paço do Lumiar não tem esse tratamento a gente não tem tratamento a sexta cidade do estado não pode então assim existem ainda eu acredito existem cláusulas e aí a gente pode ter a ajuda do Ministério Público mas existem cláusulas no contrato da BRK que não foram cumpridas que foram descumpridas sim né então eu acho que a próxima gestão ela precisa sim sentar novamente com a BRK conversar realinhar readequar para que o nosso povo tenha um esgotamento sanitário com qualidade porque isso é saúde né isso impacta na saúde sem dúvida nenhuma e política não é só algo isolado né todas as políticas públicas elas conversam entre si trazer o bem-estar social uma puxa a outra nada é isolado e e é assim que a gente pensa é assim que a gente tem conversado com a população Luana eu eu pedi aqui quatro minutos porque ele tem partes que ele vai editar que a gente às vezes fala é o seguinte nós temos alguns problemas que eu queria em um minuto e meio é que você comentasse por exemplo nós temos o problema de acessibilidade no município que é muito grave a gente vê você anda né meu querido nas avenidas é uma calçada maior que eu tenho eu sei que isso não é fácil não adianta você dizer que eu vou fazer mas já é pelo menos por exemplo os órgãos públicos darem esse exemplo todos sem exceção terem acessibilidade porque é uma discussão muito séria quando eu me preocupo com esses debates de vai e volta a gente acaba discutindo algumas coisas que mudam a vida das pessoas por exemplo a questão da acessibilidade eu acho muito séria que é uma população que cresce por exemplo hoje mesmo uma pessoa falou de uma situação de uma pessoa que está com que sofreu a cidade de moto e aí deu um problema grave então ele já não vai poder ele já não vai ser mais igual como era antes então ele passa a ser uma pessoa com deficiência que vai precisar de um olhar mais atencioso da cuidado maior nós temos uma questão por exemplo das pessoas com autismo nas escolas então é muita coisa que o gestor ele tem que começar a se pautar porque eu queria te ouvir porque essa é a questão não somente do autismo mas outras pessoas com deficiência que eles não querem estar isolados eles querem estar inseridos querem estar naquela escola querem ser ouvidos eu também queria te ouvir sobre isso que eu acho que é uma pontuação muito séria e um outro detalhe que é as questões das leis culturais o de Blanc que é essa implementação tem município que o dinheiro volta tem gente que recebe mais tem gente que recebe mais tem gente que não recebe que eu ouço eu percebo quando você tiver oportunidade de conversar com os pré-candidatos que eu já conversei com o pessoal de Santa Rita então eu estou essa oportunidade como é que tu vê porque a gente sabe que durante a pandemia nós tivemos aí a cultura e o turismo tiveram uma pancada muito grande e que ainda não e ainda não conseguiram sim agora que estão tentando voltar mas se não tiver uma política pública na área cultural se não ouvir os fazedores de cultura não vai andar é verdade e aí suas considerações finais depois dessas acessibilidade e inclusão está entre as metas de desenvolvimento da ONU de desenvolvimento sustentável da ONU e eu acho que já passou da hora de Passo Lumiar e de outros tantos municípios maranhenses de não implementar minimamente acessibilidade em órgãos públicos e inclusão também em órgãos públicos especialmente nas escolas eu sou avó de um menino lindo que é autista e que precisa de todo um suporte para se tornar um cidadão digno e que tenha chances iguais iguais ectativas vamos falar em equidade até porque se a gente for ver é um tratamento caro não é fácil você colocar numa escola particular está falando de pessoas que realmente são carentes e que tem esses problemas nas suas famílias e outra coisa as pessoas com deficiência elas crescem as crianças com deficiência elas crescem quando a gente fala em autismo quando a gente fala em síndrome de tal quando a gente fala em TOD quando a gente fala em TDAH a gente tem a noção de que é só vamos tratar só a criança não a gente tem que tratar a criança o pré-adolescente o adolescente o adulto é todo um encaminhamento é toda uma rede que se forma de proteção de atendimento então assim acessibilidade e aí a gente fala Passo do Lumiar tem um grande número de pessoas cadeirantes de pessoas que precisam de acessibilidade e não tem esse direito preservado esse direito conquistado garantido implementado eu acho que isso é algo que todo mundo precisa se comprometer a fazer a obedecer e aí você me fala também de geração de cultura de suporte a cultura que também é uma das das regras uma das coisas que que produzem desenvolvimento a todos nós a população é necessário que a gente possa cada vez mais resgatar a nossa cultura dar valor aquilo que é nosso da gente ah é bonito trazer uma atração nacional claro que é bonito mas como é bonito né a nossa cultura popular como é bonito olhar o nosso cacuriá como é bonito olhar o nosso o nosso né as nossas danças tradicionais danças portuguesas quadrilhas como é bonito olhar o nosso bumba meu boi e aí eu 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 amo eu amo a maioba amo a maioba mas como é bonito o boi de guaíba como é lindo que espetáculo é o boi da pindoba sim e é nosso e a gente precisa né a gente precisa garantir isso a gente precisa garantir que esses espetáculos possam ter vida longa possam ser passado para as nossas gerações né a nossa cultura ela precisa ser preservada ela precisa ser incentivada e aquilo que eu estava falando para vocês hoje eu falei muito isso com vocês dois Felipe e Newton cuidar de pessoas cuidar do Luminense né não é cuidar de si não é cuidar do seu projeto não é cuidar da sua vida do seu interesse pessoal é cuidar do outro né isso é necessário para que a gente possa resgatar literalmente a confiança para que a gente possa resgatar é a credibilidade dos agentes políticos então é é uma bandeira da Luana enquanto agente política mas também é um pedido para os meus adversários né para os meus colegas que estão nesse campo da política partidária que a gente possa cuidar das pessoas de Passos do Luminense que a gente possa olhar essas pessoas com mais carinho com mais empatia com mais oportunidades de igualdade e aí já finalizando já que vocês já me pediram para finalizar eu ficaria aqui mais tempo mas eu queria agradecer agradecer a todos que andam comigo todos os meus pré-candidatos todos os meus companheiros do Democracia Cristã meus presidentes né que eu não canso de agradecer meu presidente municipal França meus dois presidentes estaduais o Aldo Rogério e o doutor Aragão sim pela força pelo pelos pelos ensinamentos né muito obrigada obrigada a todos que estiveram conosco nesse momento nesses minutos e que puderam me ouvir que abriram um espaço no seu dia na sua tarde para estar ouvindo a Luana para estar assistindo a Luana obrigado Newton obrigado Hélio obrigado Felipe quero poder vir aqui mais vezes e conversar cada vez mais com a população de Passos quanto mais o povo ouve a Luana conversa com a Luana e com tantos outros políticos ele tem noção do melhor projeto e com certeza eu continuo acreditando na sabedoria popular na sabedoria de Passos para que ele possa escolher em outubro o melhor projeto sim obrigado a gente agradece aqui a doutora Luana por participar mais uma vez com a gente é sempre um prazer ele receber agradecer a nossa audiência de uma alegria isso agradecer a nossa audiência e deixar aqui as nossas considerações finais aí também com Newton César que está entrosado e está recebendo bem informação então é o PIX depois você me manda todas as questões que eu faço questão de responder a tudinho tá bom? com certeza com certeza